Fala pessoal, eu sou o Taifan com mais um vídeo pra vocês pessoal e dessa vez aqui eu estou... E aí pessoal? O vídeo de hoje está insano porque o Duns vai zerar o Minecraft, porém vai ter o Herobrine atrapalhando toda hora. O que? O Herobrine é você? Beleza, eu vou ativar o Totem e a gente começa. Aí foi, 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 foi. O sol está chovendo. Estou não, estou não, estou não, estou não, estou não. Quem? Quem? Ai meu Deus do céu! Vou ficar bem quietinho. Aqui perto do... O objetivo é só fazer um portal para o Nether. Só fazer um portal? Vamos ver se é fácil. Preciso ir só de ferro primeiro. Caiu que você está me queimando, amigão. Achar um portal do Nether eu vou ter que fazer. Eu acho que ia achar... Ih! Ih, olha o cara velho! Ai! Olha o cara velho! Meu Deus do céu! Ele vai ter uma... Mano! Mano! Para! O cara estava um pouco inativo velho! Pelo amor de Deus velho! Sai do meu pé lixo! Não tem como ficar como o quê? Mano! Que isso velho! Creeper aqui do nada velho! Meu Deus do céu velho! Por favor velho! Deixa eu minerar velho! Eu só... Caralho! Eu só sou um... Eu só sou um... Eu só sou um... Eu só sou um... Ah velho! Peraí velho! Peraí velho! Preciso fazer... Preciso fazer... Preciso achar um... Preciso achar uma caverna. A próxima vai ser um glitter que eu vou spawnar aqui! Que isso velho! Não velho! Preciso de uma caverna! Preciso de uma caverna! Preciso de uma caverna para perto de mim! Tão de creeper a cada 3 segundos velho! Cadê? 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 Não consegui nem matar as vacas porque apareceu um creeper... Me! Ah velho! Ah isso família! Tamo aqui família! Ai! Ai! Não! Não! Vou perder os minérios! Não! 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 O que? Ué! Eu não morri tão vivo! Tem certeza que você vai querer entrar nunca fechado? Obrigado! Ai! Não! Não! Eu não tenho controle velho! Eu não consigo nem mexer mais! Por que? Não! Dessa vez vai demorar mais um pouquinho! Pra ficar tranquilo hein! Tem que teleportar! Caralho velho! Meu Deus velho! Por que velho? Por que velho? Eu vou chamar a Chiba Tapechoa velho! Pra você zoar com a... Acho que... Acho que... Acho que... Acho que com... Alguém no criativo atrapalhando... Acho que é muito complicado alguém fazer um portal pro Nether! Tem como eu perder isso aqui ou não? Que isso? Pega porra! Pega! 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 Nice! Nice! Boa! 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 O foda é que tipo... Aparente! Mano Tem como, velho Não tem como eu zerar essa merda Você é muito doente Você é muito doente Você é doente, isso que você é Por favor, Cooper não Cooper não, família Cooper não Que isso? Ah, velho, eu vou falar da puta Sai de mim, velho Como é que ganha de alguém que está no criativo? Ei, mine Ei, mine Vou chamar o ei, mine aqui pra você Bora lá, bora lá, família Bora lá, família Bota aqui Joga aqui Agora bora só esperar Caralho Achei mais ferro, velho Ah, tem um negócio bem do teu lado Tem um negócio bem o quê? Tem alguma coisa aqui? Não, se você conseguir essa Tem o que aqui, velho? Tem o que aqui, velho? Tem o que aqui, velho? Agora você me deixou na curiosidade, velho É mais embaixo Eu tenho madeira? Eu tenho madeira Nice Ai, não, 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 não Mano Que isso, velho? Por que eu tomei? Eu não tô nem com ferro, velho Agora eu tô com um de vida Não Eu perdi tudo Mano, nem fudendo, velho Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Ai, que? Se tu for esperto, tu consegue Pera aí Mano, mano Ai, ai Não, 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 não Nem fudendo Não, 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 não Segue, segue, segue Mano, 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 velho Não, 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 não Não, por que jogo lixo? Pera aí, velho Por que esse jogo é lixo assim? Ah, mano Por que, Deus? Por que? Cadê? Me envolve mais coisas aí, velho Pera aí Me spawn lá, não Não, 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 não Sai, sai, sai Caralho Vai morrer, amigão Me spawn lá Pera aí Deixa eu fazer uma espada Não me spawn lá, não Pera aí Ah, eu tô naquela outra versão Na versão mais Acho que eu perdi meus Ah, perdi não Sai, 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 sai Sai, 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 sai Não, 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 não Morre Sai daqui Valeu Cadê minha crafting table, velho? Perdi uma crafting table Não dá pra fazer Não preciso muito da água, na verdade Preciso Amigão Amigão Amigão, sei fazer, viu? O que você tá fazendo, amigão? O que é isso aí que você tá fazendo? Não, velho Faz isso não, velho Pelo amor de Deus Mano Acabei Velho Velho Para Para Mano O cara é corno, velho Não, velho Por favor Por favor Tô despedido Deixa eu fazer meu bagulho Não, 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 não Eu tenho bloco infinito ou não, velho Para, velho Para O cara é corno Ai, pô Ah, velho, eu vou morrer Vai pra água, né? Nossa, o cara é corno, velho Peraí, família, peraí, família Não lembrou muito bem como é que faz, velho É, lá embaixo, não é isso? Eu tenho água, amigão Peraí Não Não é um jegue mesmo De novo Tem mais um pra lá Ah, velho Por que, velho? Beleza, beleza O que foi? Sai, 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 sai Ah, velho Eu tô cercado agora Não é possível Não é possível, velho Não é possível que você tá enchendo isso aqui de Boa Tô vivo Ah, não Ai, morri Caiu do server Você me puxou pro céu, velho De novo? Beleza, Typhan Beleza, beleza Você me deu a lava Agora me dá água Sério? É, velho Vou botar água aqui Que isso, seu corno? Você é corno, velho Para, velho Deixa em paz Deixa eu jogar Deixa eu jogar Não, migão Deixa eu jogar Beleza, beleza Aqui, beleza Pronto Tá aí, tá aí Gostou? Gostou? Vou fazer isso aqui, velho Pra poder não correr o risco de novo Uh Olha o que eu achei aqui, velho Pra não é, de eu não morrer Nossa, vou fazer uma botinha Tô vendo um blocozinho Ó Um bloco Mano Filhada Joga aí o blocozinho, vai Joga aí que eu quero ver Eu não precisava fazer aquele, né, velho Olha que cara corno, velho Isso aí atrapalha Isso aí não me ajuda agora não, viu? Muito obrigado Muito obrigado pelo like Não, filhada Quer ver se você tem algum problema, velho Você é doente? Beleza, beleza, beleza Um aqui Olha ali, diamante Ah, ali eu não vou, né Dois Beleza, beleza, beleza Tá quase, tá quase Três Mano, você quebrou o bloco, velho Botei o bagulho errado, velho Aqui Em cima Vou ter que quebrar mais, velho Mano, para de quebrar o meu obsidian, por favor Seu doente Por favor Não Mano Você tá me deixando estressado, velho Não é possível, velho Aleluia Quê? Ah, mano, vai tomar no seu Nice Nice, família Nice, família Um já foi Sai água, sai água, sai água, sai água Você tá com algum problema, amigão? Tá precisando de ajuda? Tá precisando de ajuda Nice Nice, nice, família Tamo junto O quê? Peraí Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Ah, velho, não é possível que você fez isso, velho Vai tomar no cu Não, mano Não, velho Não, velho Você não fez isso, velho Você não fez isso, velho Você não fez isso, velho Mano, você não fez isso Velho, vai tomar no seu cu Você que fez Você que atrapalhou, velho Você que atrapalhou o seu cu O buraco é mais embaixo Nice, família Nice, família Tô no nether, tô no nether GG, um de dez Um de seis O que é isso, velho Não, não, não Mentira Não, não, não Mano Nem fudendo com esse bicho daqui, velho Hum Caralho, velho Eu fui pro pior lugar do nether Não é possível O pior, mano É bom Ai Não, não, velho Cara corno, velho Beleza Onde é que Ai, velho Não, velho Por favor Faz isso não, velho Mano Mano O cara é corno, velho O que é isso? Ai Tem bicho por aqui, velho Cai aí, velho Ah, velho O bicho tá aqui Não é possível Mano O biome é só desse Ah, não Bate errado Não Não Eu achei que era Ai Ah Não Mentira Mentira que você fez isso Eu te odeio, velho 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 Olha isso, eu tô queimando até agora Ai, mano Tem 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 alguma Tem alguma base por perto Me diz isso aí, pelo menos Deixa eu ver Provavelmente É, vai ter canal Bem, pessoal Não deu Mas Vamos ficando por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram disso, like Se inscreva no canal, pessoal Então, falows Fui É, falou, galera Tamo junto Entra lá no canal do Dust também Que o link vai estar na descrição Então, é Sim, fala Eu ganhei, velho Ganhei Não tinha base aqui, não Ganhei Perdeu feio, meu irmão Peraí Peraí Que você vai ver o perdeu feio Ai Não Não Faleceu Aperta o número 1 Liga De perdeu queimado Furado O 69 foi Torrado Perdeu queimado